Motociclistas são flagrados fazendo manobras proibidas Pelo barulho, dá até impressão de que entramos em um autódromo É Brasília na cena, WS no beat VT tá na bota, nóis de meiota E na sequência a esquina nóis dobra Dá uma bicada, não pega nada Enrola o cabo e chama danada Agora muiou, não vai ter caô Joga pra esquerda, pega o corredor Acelera, não para, não pode dar falha Hoje tem bailão e eu vou com a mandraka Com nóis não vai ter jeito, é só pinotão na estrada Igual o Superman com a mão, nóis vai trocando as marcha De 160 ou a 1000 cilindrada Nóis vai passar as pano e eles sem entender nada E na reportagem o papo que vai rolar Nem com apoio aéreo eles conseguiu pegar Pelo barulho, dá até impressão de que entramos em um autódromo VT tá na bota, nóis de meiota E na sequência a esquina nóis dobra Dá uma bicada, não pega nada Enrola o cabo e chama danada Agora muiou, não vai ter caô Joga pra esquerda, pega o corredor Acelera, não para, não pode dar falha Hoje tem bailão e eu vou com a mandraka Com nóis não vai ter jeito, é só pinotão na estrada Igual o Superman com a mão, nóis vai trocando as marcha De 160 ou a 1000 cilindrada Nóis vai passar as pano e eles sem entender nada E na reportagem o papo que vai rolar Nem com apoio aéreo eles conseguiu pegar De 160 ou a 1000 cilindrada Nóis vai passar tuchando e eles comendo a fumaça E na reportagem o papo que vai rolar Nem com o Globocop eles conseguiu pegar Motociclistas são flagrados fazendo manobras proibidas Pelo barulho, dá até impressão de que entramos em um autódromo E aí WS, depois dessa é só fuga VT tá na bota, nóis de meiota E na sequência a esquina nóis dobra